Eu avisei que os poupadores não gastassem por conta da decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu o direito à correção pela inflação plena em detrimento das maquiagens feitas na economia pelos planos econômicos Sarney, Verão, Color 1 e 2. E é claro, o processo vai passar ainda pelo crivo do Supremo Tribunal Federal que julga nesta quarta-feira o que vai acontecer em cinco processos, inclusive alguns que preveem a correção entre 4% e 44%. É muito dinheiro. Se os bancos terão responsabilidade nisso ou se ficarão isentos na medida em que não foram eles que programaram esse tipo de correção pelos planos econômicos. Pois bem, não gastem por conta ainda porque vai depender do Supremo Tribunal Federal. Ele é que bate o martelo nesta quarta-feira e a decisão vale para o Brasil inteiro e para todos aqueles que tinham recursos na poupança naquela época. Pelo menos é a minha opinião. Gostaria de saber a sua através das redes sociais. Sou José Carlos Cataldi, Setorial Informa. E aí Abertura